Se por um lado a disputa por uma vaga na grande final do primeiro turno apenas começou com o empate entre Paysandu Independente, por outro a Federação Paraense de Futebol tratou de encerrar qualquer polêmica sobre a questão da premiação aos semifinalistas. Primeiro e segundo lugar, os vencedores da semifinal automaticamente serão primeiro e segundo colocado. O terceiro e o quarto colocado serão levados em consideração os pontos conquistados na fase classificatória e os pontos conquistados na semifinal. Com isso aí nós chegaremos ao terceiro e quarto colocado que serão exatamente os responsáveis pela composição final. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para o primeiro lugar, R$ 98.400, para o segundo lugar, R$ 73.800, para o terceiro lugar, R$ 49.200, e para o quarto lugar, R$ 24.600, com isso perfazendo um total de R$ 246.000, valor esse que terá também no segundo turno. José Ângelo Miranda acredita ainda que em 2012 outras mudanças também possam ser realizadas. Para o próximo convênio, seja repensado a classificação para a Série D, para a Série C e para o acesso à Série B, com isso também mostrando a importância do esporte e a meritocracia conquistada por cada uma dessas equipes. E aí E aí E aí E aí